Peraí, que eu fiz uma virada brúscula agora. Oi, galera! Vamos para mais um manual de sobrevivência? É bom saber que a gente pode contar com apoio e acolhimento quando precisa, né? Pensando nisso, a UFSM disponibiliza serviços de atendimento psicossocial e saúde. São equipes especializadas em fono, odonto, educação especial, entre outras áreas. Para estudantes com BSE no Campo Sede, em Santa Maria, algumas opções estão disponíveis. É possível contatar o Núcleo de Atenção ao Estudante, que desenvolve o acolhimento social, psicológico e atividades de lazer, esporte e cultura. Já o Setor de Atenção Odontológica promove a saúde bucal dos alunos. Além disso, o Setor de Atenção Integral ao Estudante busca melhorar a qualidade de vida e desempenho acadêmico dos alunos através de oficinas gratuitas. E se você é estudante do Campo de Frederico Westwallen ou Palmeiras das Missões, também pode contar com o atendimento das equipes de serviço social. Outro setor voltado ao atendimento do aluno aqui na UFSM é a Coordenadoria de Ações Educacionais, vinculada à Prograde. Ela possui três subdivisões. De acessibilidade, apoio à aprendizagem e ações afirmativas sociais, étnico-raciais e indígenas. Para entrar em contato, envie um e-mail para caed.ufsm.br. Por esses meios, a UFSM está aqui para te acolher no que for preciso. Esse foi mais um Manual de Sobrevivência. Te vejo numa próxima. Eu falo muito rápido, né?